Fala galera, pessoal! Hoje eu tô com essa base de um banco de Sprinter e vou fazer uma transformação nela e vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes de mais nada, clica no joinha, você que não é inscrito, clica no inscreva-se e clica também no sininho pra toda vez que a gente postar um vídeo aqui e aparecer de primeira mão aí pra você. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas, esse canal aqui é o Motorhome e o Sonho e a gente mostra tudo aqui sobre transformações artesanais de motorhomes. Esse aqui é uma base de um banco de Sprinter. Esse daqui é original, ele é o banco dianteiro e originalmente essa base, ela é feita pra dois bancos. Tem o banco do motorista que fica desse lado e essa base aqui é pra dois bancos do passageiro. Como a gente transformamos o carro em motorhome, na parte dianteira não vai ter mais três bancos como originalmente. Vamos utilizar somente dois bancos, que no caso é o banco do motorista que já existe e um banco só no passageiro. E aí nós precisamos transformar essa base aqui em única, né? Ela é dois lugares, a gente precisa transformar ela, cortar ela aqui e adaptar pra que ela funcione pra um banco só. E a gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível. Aqui, se vocês observarem, tem soldas. Essas soldas aqui são uns pontos, né? Ela vai dando uns pontos, dando choque e esse choque faz a peça se fundir uma na outra. E pra gente conseguir desmontar toda essa base aqui, a gente precisa de uma furadeira, uma broca, lixadeira e uma máquina de solda MIG. Aqui eu já adiantei o serviço. Vocês conseguem ver que tem uns pontinhos amassados, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui, é onde são feitos os pontos de solda. E aí a gente precisa vir com a furadeira e furar exatamente em cima desses pontos de solda. Fazendo o furo em cima dos pontos de solda, esses pontos vão se destacando. Depois, a gente pega um formão ou uma talhadeira fina e um martelo. A gente vem por aqui, ó, embatendo. Bate aqui devagarzinho, bate devagarzinho e a solda se descola. Vamos desmontar toda essa estrutura e montar novamente. E vamos ver como que vai ficar o resultado. Agora que eu fiz todos os furos, aí eu vou despontear a peça e soltar ela, desmontar ela. Então, o furo tá feito. Você vem aqui com a talhadeirazinha ou um formão e bate. Bateu. A solda descolou com facilidade. A solda descolou, aí é só desmontar a peça. Vem aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, já fiz os furos, já rebati e a primeira peça solta com facilidade. Agora, eu vou despontear esse lado aqui e essa parte aqui, essa lateral aqui, eu vou colocar aqui, fazendo com que essa peça diminua. A primeira lateral, já desponteei, já soltei. Agora, eu desponteei essa parte aqui, também soltei. Essa dali a gente não vai usar. Eu vou utilizar essa parte e essa parte. Agora aqui, como vocês podem ver, já foi separado a parte que eu não queria. Essa parte aqui é a parte que eu preciso. Já foi medido. Já fiz as medidas aqui nas dimensões que eu preciso. E agora, novamente, nos mesmos furos aonde já tinha a solda, eu vou vir com a soldinha MIG e pontear novamente aqui dentro. E agora, vamos lá. E agora, galera, a peça está pronta. As soldas devidamente bem ponteadas. Agora, fazer a limpeza com o thinner, aplicar o fundo, pintura. Finalizei. Finalmente. É cansativo. Vou ser sincero com vocês, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas, com força de vontade e determinação, você também consegue fazer. Se a gente mentalizar, se a gente tiver uma energia positiva, um pensamento positivo que a gente vai conseguir fazer, a gente trabalha firme, corre atrás e também consegue. Eu digo isso porque essa estratégia de despontear a solda, essas técnicas, eu aprendi isso daí simplesmente olhando. Quando eu era criança, do lado da minha casa tinha uma oficina de funilaria e eu ficava muitas horas lá olhando um funileiro. Eu lembro como se fosse hoje, era um excelente funileiro. Ele trabalhava somente com solda e esse tipo de coisa. E eu via ele com toda a paciência, desponteando as peças e fazendo todo esse trabalho artesanal. E hoje, eu tenho 33 anos de idade, eu ainda lembro desse tempo e eu adotei as mesmas estratégias nessa caixa e vai funcionar muito bem. Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, clica no inscreva-se. Se você gosta muito dos nossos vídeos, clica no sininho. Toda vez que a gente postar um vídeo aqui, vai aparecer de primeira mão aí pra vocês. Valeu, tamo junto. Forte abraço, positividade pra todo mundo. Tchau.